E o aterro sanitário de Mirandópolis já está sem funcionar há dois anos. Ele foi fechado em 2015 por não respeitar normas da CETESB. E mesmo depois desse tempo todo, inclusive de prejuízos para a população, o governo municipal ainda não sabe de fato quando o novo aterro sanitário da cidade deve começar a funcionar. Em Mirandópolis, na região de Arassatuba, o que mais se escuta é qual será o destino do aterro sanitário. É que por aqui esse assunto está na boca do povo há mais de dois anos. Todo mundo quer saber o que vai acontecer com esse aterro sanitário. Igual de lixão, essas coisas aqui estão terríveis, muito terríveis. Em 2015, neste espaço funcionava o aterro sanitário do município, que se transformou em lixão por não estar de acordo com as normas da CETESB. De lá para cá, as 14 toneladas de lixo diárias não podem mais ficar aqui. Elas são recolhidas pelos maquinários da prefeitura e depositadas em caminhões como este, que viajam todos os dias cerca de 300 quilômetros para armazenar o lixo em um centro de gerenciamento de resíduos em Catanduva, na região de Rio Preto. Em agosto do ano passado, a prefeitura comprou um espaço no município para a instalação do novo aterro sanitário. O local é bem maior que o antigo e teve um investimento de 300 mil reais. A CETESB já deu parecer afirmando que a localização do terreno é viável para o projeto, mas para que ele comece a funcionar definitivamente como aterro sanitário, ainda é preciso a aprovação de algumas licenças. O processo de operação do aterro é completamente diferente, né? Vai ser um aterro em células, vai ser impermeabilizado, enfim, vai seguir as diretrizes necessárias para o meio ambiente. E o que falta para realmente vocês começarem a operar nesse novo local? É, para começar a operar nós temos que construir. Para construir temos que ter uma licença de instalação na CETESB, né? Então nós estamos dependendo da licença prévia, instalação e posteriormente de operação para poder finalmente finalizar essa área aqui e utilizar a nova área como aterro. Enquanto não há um prazo definido para o início dos trabalhos, o destino do aterro de Mirandópolis é incerto. A prefeitura continua transportando lixo para outra cidade e gastando todo mês cerca de 100 mil reais. Aqui, a maioria aqui mesmo, agora aquele quintal que tem ali, os povos só jogam lixo ali. A rua aqui só é cheia de buraco. Você passa, um carro para desviar, você cai em outro. A prefeitura sempre fala que não tem dinheiro para arrumar, em nada, em nada. Você só vê desse jeito. A CETESB confirmou que a prefeitura de Mirandópolis pediu uma licença prévia para a construção do aterro no município e que o documento está em fase de análise. Ainda de acordo com a CETESB, após a obtenção dessa licença, o município ainda precisa pedir licença de instalação e de operação. Só depois pode depositar o lixo no local. A agência não estabeleceu um prazo para o fim do processo.